Estamos nessa resenha aqui maravilhosa aqui, muito papo, muita história, essas duas duplas aqui que eu amo de coração, irmão, eu amo você de coração, mas a gente tem a gente que deve iniciar aqui, gostaria que você desse uma grande moral para a gente, se inscrevesse no nosso canal, esse botãozinho vermelho aí, dessa moral, é de graça, dessa moral para poder o canal que está desenvolvendo o YouTube, entender que é uma grande moral para a gente, um canal de relevância, metralhe o like aí para fortalecer, para esse vídeo alcançar o maior número de pessoas, fala aí meu cupadinho, fala aí cupadinho, metralhe o dedo, larga o dedo, larga o dedo, larga o aço, vamos embora, metralhe isso aí, dá uma moral para a gente aí, para a gente poder trazer aqui outros convidados, continuar mostrando essa resenha maravilhosa aqui para vocês, vamos junto. É isso aí meu camarada, a gente sabe que é muito difícil, quando nós estamos iniciando em qualquer carreira, e nós precisamos dos padrinhos, hoje é os padrinhos, hoje é os padrinhos. Não, já era o Latê Bordão, já era, os padrinhos, eu gostaria de saber quem foi os maiores incentivadores de vocês, sempre tem que ter, se falar para mim é mentira, não vou acreditar. É verdade, é verdade. Nós tivemos um grande amigo, parceiro para caramba, o grande Paulo Marcos Fagundes, que faleceu, esse ali foi realmente o divisor de água para a gente, nos ajudou bastante, nos incentivou, puxou o malboro, levou o malboro até a gente, não foi irmão? Verdade, verdade, o Paulo Marcos, o Paulinho, que a gente tem um grande champa, grande, nós somos gratos a ele, que Deus o tenha, e foi o grande, a verdade é o seguinte, o grande caixa, porque ele segurou a nossa onda, como eu falei, eu estava ainda prejudicado, né? Estava meio cambeta, né? Poxando de um lado só, que nem pipa-penso, aí, dando de lá, mas o cara segurou a nossa onda, dava aquele apoio moral, aquele incentivo, né? Que até você chegar, como é que você se mantém? Se você não tem nada, não está indo virar, então... E com os conhecimentos dele também, foi uma pessoa fundamental, foi o nosso grande alicerce ali nessa questão, grande amigo, entendeu? Nos incentivou bastante, nos ajudou pra caramba. Foi um grande irmão, foi um grande irmão, que mais um foi convocado pra jogar no andar de cima, que tá lá essa rapaziada também, que, porra, que a gente tem que tirar o chapéu pra eles, e a gente é muito grato. Fomos abençoados, graças a Deus. Fomos abençoados, porque por pessoas boas que entraram no nosso caminho. E o Paulinho, ele era empresário de outro segmento, ou era pela amizade que ele tinha com a EUDO que ajudou vocês, como é que foi isso? Na verdade, o Paulinho, ele acabou querendo ser empresário de grupo de pagode, ele acabou se aliando ao Grupo da Paz, que na época era o Sabino, que o Sabino vendia o show do Raça Negra e do Só Pra Contrariar, e o Paulinho comprou essa ideia e começou a fazer evento também. Trouxe o Raça Negra pra São Cristóvão, lá no Clube Vasco da Gama, e várias resenhas lá na casa dele, onde eu morava também, com o Só Pra Contrariar, Romário... Muita resenha lá. Eu ficava doido assim. Nessa época, que a gente foi todo mundo no começo, eu ainda trabalhava. Então, quer dizer, as vezes eu tava agarrado, trabalhando, e esses caras na moz, borde aí. Na beira da piscina, todo mundo bebendo um negócio, e eu ralando feito um burro, rapaz de loja. Aí eu falei, ah, não quero isso não, eu quero que eu tô lá. Aí ele ainda botava pilha pro meu irmão. É empregado, vai lá pra sair. Aí eu falei, pô, aí foi, né, falou assim, arpa, chutei o balde. Ele pediu demissão. Larguei emprego, larguei tudo, e falei, é isso que eu quero pra mim, compadre. E eu tava bem colocado assim, né. Aí eu falei, é isso que eu quero. Aí eu fui pra lá e fui vendo de sinistro com o irmão de Paulinho, que já era um dos empresários do local, que deu essa colher, entendeu a proposta, e falou. Acreditou. Ou seja, financiou. O que que é financiar? É te dar estrutura. Porque você, pô, a gente já era homem. Homem que eu digo, né, homem a gente é, né, pô. Já era homem. Já era homem. Com responsabilidade. E, pô, tu sabe que sem nenhum único, pô, fica difícil, né, pô. Então, ele falou, não, a gente vai segurar. Pô, ele segurou, deu esse suporte aí, coisa e tal. Pô, e foi aonde que, graças a Deus, aí também foi uma das coisas que ajudou aqui nos alavancou, o que fez acontecer, dar certo. Foi aí, grande Paulo Marcos Fagões. Cuidado por tudo, cara. É muito bacana isso, essas histórias assim. Cara, vou fazer um pedido pra você que tá assistindo aí do outro lado. É, seguir as redes sociais. MC Alito e Bing. Vou deixar o link na descrição do meu comentário fixado. pra você conhecer. É um momento de pandemia, é um momento muito difícil, mas acompanha lá que futuramente vai ter muita novidade lá no Instagram dele. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Mas fala, meu compadre, vamos conversar com essa piada. Vamos falar com essa piada. Vamos falar com essa piada. Então, como a gente tá numa resenha, né, que a intenção disso aqui é que a gente vem buscar e mostrar, porque a gente ficou muito tempo até entrar nessa nova era, a gente entender como é que funciona esse mercado e o que é que aconteceu. A gente era os caras lá atrás e tem que acompanhar a evolução. Enfim, mas devido a tanta responsabilidade que a gente tem na cabeça, a gente ficou, né, um pouquinho de fora. Mas agora com a ajuda dessa equipe maravilhosa que se encontra aqui. Obrigado, equipe. É, valeu por dando essa moral aqui, dando esse suporte, fazendo a gente entender e convencer o Ailton Bean a criar esse canal. Que nesse canal, dentro desse canal que a gente tá pedindo pra vocês darem um like aí, nós vamos trazer a resenha do Ailton Bean. O que que é isso? Nós vamos fazer alguns documentários, algumas entrevistas, né, chamando outros artistas, nossos irmãos, que participaram, que vivenciaram. A história vai ser contada de quem tava dentro. Quem viveu, né, irmão? Quem viveu. Não tem história. Não tem história. A história é verídica. Então, tudo que nós estamos contando aqui foi vivido. Então, não tem, não vai ter maquiagem. Então, e muita resenha com histórias engraçadas que nós contamos aqui. Certo. Né, né. Daí eu tô falando aí do que lagarto documenti lá. Certo. Querendo que você fosse diferente, né, meu pai. Aproveitar, né, já que você não tem. De graça, né. De graça. Então, vai ter muito. Olha, eu posso prometer a vocês aqui nesse canal, que falta de resenha não vai ter. Porque são histórias engraçadas nossas e com outros amigos MCs, outros artistas, como Mulato, Júlio Leonardo, a bonequinha do funk, vou te falar. Ela tá gostosa demais. E ela vai vir aqui, que eu já falei com ela. Legal, legal. Entendeu? Quem é essa, meu companheiro? Ela vai falar ou vai deixar no ar? Cara, eles vão saber quem é essa. Eles vão saber quem é essa. Mas quando a gente fizer a chamada, eles vão entender quem é essa bonequinha. Essa bonequinha. Ela é a primeira demora falando. É a primeira MCs mulher. E tá, vou te falar. Quando mais experiente, ela tá muito melhor. Ela tá que nem o vinho. Então, eu já falei com ela. Ela falou assim, meu amigo, eu quero estar junto com você. Então, graças a Deus. Então, a ideia desse canal é essa. Vamos contar como o funk era quando começou até os tempos atuais. A gente vai chegar até na galera de hoje em dia, mas às vezes tem muita história pra percorrer. Não, até lá. Isso a gente só tá adiantando aqui. Qual é o intuito disso aqui? Do canal. Então, juntamente aqui com meu amigo Ivan, com toda a nossa equipe, tá o nosso câmera ali, o Rodrigo, Digão, moleque bom, pra tu ver como é que a vida é. Peguei muito esse moleque na escola, cara. Com a minha primeira. Foi legal, cara. Hoje esse cara tá aí fazendo esse trabalho maravilhoso aí. Pô, dando vários toques, né gente? Porque nós somos humildes e aprendemos com mais novos também, né, compadre? Isso é muito importante. Porque a gente respeita o trabalho do irmão Ivan. Porque a gente sabe que um dia, nós temos a experiência, mas os novos estão chegando com coisas novas aí também, que vai poder acrescentar. A gente fala assim, ó, vamos só. A gente vai assim, coisa e tal. E daí o caminho é esse aqui. E aí a gente quer agradecer o Rodrigo por essa moral. Irmão, e Ivan, eu vou deixar pra você fazer mais alguma pergunta. Se você ainda tiver alguma coisa pra poder fazer pra ele. Sempre tem alguma coisa embaixo da mão. É, pode me perguntar tudo parceiro, porque isso aqui é o primeiro de muito, né, parceiro. A gente não pode gastar. Se bem que tem munição. Tem munição. Tchau, tchau.